Olá, boa tarde. Interrompemos a programação para transmitir ao vivo de Brasília a apresentação do relatório sobre o Plano Nacional de Cultura. Vamos ver quais metas do projeto já foram atingidas num bate-papo descontraído com os gestores públicos que pensam as estratégias para fomentar e divulgar a cultura do país. Vamos acompanhar. Boa tarde a todas e todos que nos acompanham nesse programa piloto Minc ao Vivo, que vai debater ideias e projetos do Ministério da Cultura. O programa de hoje vai falar sobre as metas do Plano Nacional de Cultura. É com muita satisfação que a gente fala aqui ao vivo, direto do auditório do Ibram, do Instituto Brasileiro de Museus, diretamente de Brasília, com vários convidados e convidadas do Ministério da Cultura, que vão falar hoje sobre as metas do Plano de Cultura 2020, metas de um plano que foi iniciado em 2011 e a gente está agora, há quatro anos do início desse plano, revisando, avaliando e trazendo para vocês todas as questões e propostas, sugestões para serem encaminhadas a partir de agora, isso que vai se estender até o ano de 2020. A gente vai falar sobre isso e vários outros pontos. Convido vocês a nos acompanharem também pela internet, participando com hashtags, sugestões, comentários. A gente vai aqui falar sobre várias questões relacionadas ao Ministério da Cultura. Estão presentes representantes de todas as secretarias e várias, praticamente todas as vinculadas do Ministério da Cultura. Eu vou apresentar aqui, eles e elas, daqui a pouco, para vocês que nos acompanham pela TV NBR e pela internet também. A gente vai abordar 53 metas do Plano Nacional de Cultura, de uma forma sintética, quase todas as metas do plano e os responsáveis por ela. Então, você de casa, você que nos acompanha pela internet, vai ter um bom panorama de todas essas áreas, dos programas do Ministério, que a partir de agora, a partir de hoje, esse é o marco, por isso que a gente está tão satisfeito em fazer esse programa ao vivo, para comemorar e convidar vocês para participar de todo esse processo de debate, construção, avaliação conjunta do Plano de Metas de Cultura. Então, tem uma plataforma digital que vai estar aberta para a participação de vocês. A gente vai apresentar um pouco mais sobre isso durante essas duas horas de programa, quatro blocos de programa. Não vou me alongar muito nessa apresentação. Então, queria aqui já agradecer a participação de todas e todas do Ministério que estão presentes aqui com a gente hoje. E já convidar a passar a primeira fala aqui para o nosso secretário de Políticas Culturais, Guilherme Varela, que vai falar sobre o PNC, sobre esse momento de revisão, de avaliação, sobre o relatório e dar alguns outros recados para vocês todos aí que nos acompanham. Boa tarde, Guilherme, bem-vindo. Queria passar a palavra a você para que você possa trazer as primeiras mensagens, as primeiras ideias para esse nosso bate-papo MINK ao Vivo. Obrigado, Adriano. Boa tarde a todos, a todas, a todos os colegas e colegas do Ministério da Cultura. É um momento muito feliz, importante do Ministério, por estar não apenas lançando esse programa, esse novo canal, que é o MINK ao Vivo, esse pontapé inicial para o canal da cultura, mas também por estar agora lançando a consulta pública das metas do Plano Nacional de Cultura, da revisão dessas metas. O momento em que a gente está aqui é um momento de unidade do Ministério da Cultura, em que todo mundo junto vai discutir o programa do Ministério, vai discutir o planejamento do Ministério da Cultura através dessas metas que estão colocadas. Então, é um momento muito oportuno para a gente também ouvir da sociedade, dos segmentos culturais, de todas as linguagens artísticas, como estão sendo desenvolvidas as políticas públicas para se alcançarem essas metas. Então, queria começar dizendo que isso aqui é um programa, o primeiro deles, sobre o Plano Nacional de Cultura. Acho que é muito importante que seja sobre o plano, porque o plano é justamente a carta de navegação do Ministério, é o plano setorial da área da cultura, assim como existe o plano da educação, existe o plano da saúde, o plano da cultura é o que norteia os trabalhos da gestão pública nessa área. Esse plano, ele traz um conjunto de objetivos, de diretrizes, de valores e, principalmente, de metas, ou seja, de objetivos priorizados para fazer com que cada uma das áreas possa organizar o seu trabalho no sentido de alcançar esses direitos culturais e esses objetivos. Então, a gente está falando aqui de uma política estruturante, a gente está falando aqui de como o Ministério está se organizando em todas as suas áreas para fazer com que as políticas sejam consistentes, sejam perenes, tenham regularidade, saiam dessa questão da eventualidade e façam, de fato, tenham, de fato, uma musculatura dentro do corpo do MINK. Então, dizer que o Plano Nacional de Cultura é uma lei, uma lei de 2010, é uma lei que regulamenta a Constituição Federal. Essa lei, ela traz para o Ministério e traz para a gestão pública da cultura como um todo, para os estados, para os municípios, para outros atores, como universidades, alguns compromissos com a cultura brasileira. Esses compromissos estão refletidos nessas metas e eles vão ser, vão vincular a nossa gestão e a gente vai ter que ser cobrado por eles em 2020. Então, daqui de 2010 até 2020, nós temos que alcançar alguns deles. Esse plano, ele foi construído desde a sua propositura, em 2000, ainda na Câmara dos Deputados, passou pela primeira Conferência Nacional de Cultura em 2005, foi fechado na segunda Conferência Nacional de Cultura em 2010. Durante esse processo, houve muito debate público, houve muita participação social, ou seja, o que saiu nessa lei é justamente o resultado de intensa participação de todos os segmentos, de todas as linguagens. E é importante isso por quê? Porque, na verdade, o destinatário das políticas públicas, da cultura, que advém do Plano Nacional, na verdade, são os próprios formuladores dessas políticas, são os protagonistas dessas políticas. E isso é muito importante como mecanismo, como metodologia de gestão pública na área da cultura. A gente tem 53 metas, essas metas foram estipuladas em 2011, final de 2011, ou seja, de 2011 para cá, teve esses quatro anos para o alcance. Agora, é o momento da gente fazer um diagnóstico real, um diagnóstico concreto das metas que serão alcançadas até 2020, como o Ministério vai se organizar para isso. Isso tem que levar em conta a capacidade operacional do Ministério, tem que levar em conta o planejamento de cada uma das áreas, vai levar em conta a capacidade de aferição também desses objetivos, ou seja, tem metas que têm determinados indicadores que a gente vai precisar alterar, tem metas que a gente vai precisar rever o seu conteúdo, o seu objetivo, tem metas que a gente vai ter que angular para um outro lado, tem metas que vão ser aglutinadas, metas que vão ser excluídas, mas o mais importante de tudo é que, neste trabalho todo, que envolveu todo o Ministério da Cultura, que fez com que a gente pudesse ter vários meses de debate, a gente lançar para a consulta pública e fazer esse diagnóstico de forma pública, transparente, aberta, efetivamente democrática. Então, o que vai ser destinado agora, que vai ser definido como objetivos prioritários para daqui a cinco anos, vai ser uma decisão do governo com a sociedade, vai ser uma decisão conjunta, vai ser uma decisão que vai envolver a todos. E a grande questão é justamente a gente conseguir ter uma nova cultura de gestão, em que a gente consiga planejar melhor o Estado, a gente consiga profissionalizar a gestão, a gente consiga, através desse tipo de planejamento, fazer com que as ações no campo da cultura sejam mais bem implementadas. Então, bom programa para todos nós, bom debate, eu acho que vai ser um momento, uma tarde muito proveitosa. Maravilha, Guilherme. Acho que é muito positivo destacar, reforçar isso que você acaba de colocar, que é isso. O Ministério da Cultura abrindo as portas, as janelas, as conexões ao vivo e a cores, com bastante cores aqui, justamente para que as pessoas possam participar, acompanhar, interagir o máximo possível com essa gestão pública e participativa. Eu queria passar aqui a palavra agora para o nosso secretário do audiovisual, Paula Ribeiro, que vai falar sobre alguns pontos aí relacionados a metas, como Canadá Cultura, Núcleo de Produção Digital Audiovisual e outros. Não é isso, Paula? Vamos lá? Vamos passar aqui, Cida, por favor, o microfone para o Paula. Bem, boa tarde a todas as pessoas que estão acompanhando a gente pela internet e pela NBR. É uma oportunidade de estar falando, conjunto todo, do Ministério, para os funcionários, para os parceiros, que são as pessoas que implementam as políticas, na verdade, na ponta, para que a gente possa alcançar o que o ministro Juca coloca, o desafio da escala, de chegar à sociedade, de fato, com nossas políticas. As políticas na área do audiovisual, elas, a gente poderia dizer assim, que vamos cumprir todas até 2020, mas não da mesma forma como elas estão desenhadas há quatro anos atrás, porque elas sofrem forte impacto da questão tecnológica, da própria organização da sociedade, das maneiras que as pessoas têm de ver produtos, de acessar os produtos, e a gente tem que estar no desafio constante de estar dialogando com as tecnologias sociais e com as tecnologias mesmo, de maneiras de acessar. Por exemplo, nós tínhamos três programas principais, que eram o Olhar Brasil, Programadora Brasil, Memória Brasil, que tratavam da inovação e formação, a produção e distribuição, e a questão de preservação, comemória e tal. E tivemos que trazer mais um grande programa que não estava acionado pela Secretaria, que é o Comunica Brasil, ou seja, várias políticas de comunicação que não tinham loucos dentro do governo. E a gente teve que ir organizando, porque tínhamos desafios imensos, como o próprio Canal da Cultura, que hoje estamos fazendo esse piloto com um grau de excitação para todo mundo que está participando, e que daqui a pouco vai estar sendo um processo normal, porque, como não temos comunicação pública no Brasil como deveríamos ter, as pessoas, sempre que pegam o microfone, parece que vão cantar ou que vão fazer alguma coisa assim, isso dá um certo estresse nas pessoas. Mas é uma obrigação do Ministério, uma obrigação do governo ter canais de participação e de transparência como esse, que a gente possa estar fazendo a discussão das políticas. Uma das políticas que parecem um pouco assustadoras, por exemplo, é os 15 mil pontos de cultura, pontos de difusão, que seriam os cineclubes em cada cidade e tal. Mas, se fosse no método que estava previsto no início do plano, depois com a interrupção de algumas políticas que tivemos aqui no Ministério, que estamos retomando nesse momento, seria realmente muito difícil alcançar. Mas, com os processos tecnológicos, de transmissão via satélite, de internet banda larga, o próprio vídeo sob demanda que nós estamos hoje na pauta principal, das pautas principais da secretaria, de criar uma estrutura de vídeo sob demanda, que agregue conteúdos educacionais, culturais, todos os filmes que são produzidos e mais os acervos, a gente tem uma possibilidade de não só alcançar, mas como ultrapassar a medida de pontos, de acesso de transmissão audiovisual. Da mesma forma, os núcleos de produção digital, que hoje a gente nem chama mais de núcleo de produção digital, embora continue a utilizar a sigla NPD, mas que são núcleos audiovisuais, porque eles são de produção e também são de difusão, ou seja, também os núcleos ajudam a alcançar a meta dos cineclubes e eles funcionam hoje em rede, hoje que eu falo nessa retomada da política, como nós implementaremos eles. Então, no fato de eles estarem em rede, eles também começam a viabilizar o próprio canal da cultura com territorialidade, ou seja, com produção e vida de todos os cantos do país, e trabalhando na tecnologia com outros centros de ponta, como da Universidade de Florianópolis, Universidade de Santa Catarina, Universidade de Goiás, do próprio Lavi e de João Pessoa, associando tudo ao Centro Técnico Audiovisual do Rio de Janeiro. Então, o que eu falo? Que a tecnologia termina impulsionando um alcance de metas que vai dar no desafio que o ministro Juca coloca, essa coisa de que precisamos sair das certezas laboratoriais para entrar num desafio de escala. Agora, por exemplo, vai ser iniciado no final do ano o apagão do sistema analógico, e no apagão do sistema analógico, as pessoas, por exemplo, do Bolsa Família, vão estar recebendo o septal box da caixinha para fazer interatividade, e uma oportunidade para o Ministério da Cultura, por exemplo, abrir uma conversa com 14 milhões de domicílios, ou seja, 50, 60 milhões de pessoas com quem o Ministério nunca conseguiu chegar na sua escala. Então, assim, são conteúdos que vão ser acessados na televisão das pessoas, na casa das pessoas, e que com um programa, com uma programadora Brasil que está sendo retomada, a gente pode alcançar esse desafio. Maravilha, secretário. Inclusive, queria aproveitar que você está falando de interatividade, participação, e reforçar para que as pessoas que estão acompanhando esse programa Minc ao Vivo pela televisão, pela NBR, que participem também, se possível, pela internet, deixando seus comentários, sugestões, está sendo transmitido pela página cultura.gov.br, pela página do Ministério no Facebook, e também os comentários podem ser enviados pelo Twitter. E aí, usando Twitter e Facebook, sempre hashtag Jogo da Velha, Minc ao Vivo, ou hashtag Jogo da Velha, PNC, de Plano Nacional de Cultura 2020. Então, Minc ao Vivo, ou PNC 2020, aproveitando o gancho da interatividade aí. Bom, vamos passar a palavra agora para a secretária Ruana Nunes, secretária de Educação e Formação Artística e Cultural. Boa tarde, Ruana. As hashtags que me deram aqui, cultura e educação. Opa! Vamos lá. Tem que estar junto e misturado. Opa! Essa é a ideia. Bom, primeiro, boa tarde a todo mundo que acompanha pela NBR, pela internet. Então, o Plano Nacional de Cultura, em diálogo com o Plano Nacional de Educação, ele é uma carta de navegação para que as políticas públicas de educação e de cultura possam cada vez mais se unir e construir uma escola, uma educação básica, que seja de fato atraente e que possa construir junto ao seu território, com os saberes culturais dos mestres, do patrimônio, da cultura e da diversidade riquíssima que nós vivemos no Brasil, como que esse processo todo pode ajudar a melhorar a qualidade da educação básica, mas também fortalecer os vínculos que a sociedade brasileira, que o jovem e a criança têm com a sua cultura e poder contribuir dessa forma, ampliando o seu repertório cultural, para enriquecer a nossa cultura. Então, são milhares de crianças e jovens que podem produzir, fruir, conhecer e aumentar esse caldeirão da cultura e da diversidade cultural brasileira. O Ministério da Cultura e o Ministério da Educação juntos hoje já fazem três grandes organizações, que é o programa Mais Cultura nas Escolas, que hoje está em 5 mil escolas públicas e que possibilita que uma escola pública possa construir um plano de atividade cultural com artistas, pontos de cultura, mestres da cultura popular e que podem, a partir desse repertório comum, trabalhar nas mais diversas e trabalha com todas as linguagens do Ministério da Cultura, no audiovisual, no patrimônio, na política de afro-brasileiro, a cultura afro-brasileira, na questão das linguagens artísticas, com os pontos de cultura. Então, a gente vem se aproximando cada vez mais do desafio que no Brasil é de fortalecer a educação em tempo integral, também com o programa Mais Educação, e a possibilidade das crianças e os jovens poderem ampliar a sua jornada escolar e se reconhecerem na sua escola, se reconhecerem na sua cultura e se reconhecerem no seu território, em que professores, grupos culturais, pais, sociedade em torno dessa escola e dos ambientes como museus, centros culturais, espaços culturais, podem contribuir como educação complementar e fortalecendo esse vínculo do território com a escola pública. Também atuamos fortemente para que a gente possa aumentar o desempenho da economia e da cultura, fortalecendo os cursos na área das artes e das linguagens artísticas, nas áreas da economia e da cultura, para que a gente possa dar possibilidade e oportunidade aos jovens que que queiram se profissionalizar, possam fazer um curso de cameraman, possam fazer um curso de figurinista, um curso na área, em todas as áreas da economia e da cultura, mostrando que, para o jovem que quer empreender e para o jovem que quer entrar no mercado de trabalho, ele também pode se profissionalizar e escolher a cultura como um campo de desenvolvimento econômico, desenvolvimento das cidades. E também um forte diálogo com as universidades públicas, para que a gente possa aumentar os nossos cursos de graduação, de pós-graduação, fortalecendo o debate cultural nas universidades públicas com o Mais Cultura nas Universidades. Para finalizar, também é importante falar também da importância de que nós estamos com o desafio, a partir dessas metas que foram construídas no plano, de subir um degrau. Quer dizer, como que a cultura passa a ser um direito do planejamento escolar, seja ele na educação básica, seja ele na universidade. A ideia é de que a atividade cultural e artística, ela deva ser uma dimensão do currículo, e não apenas uma atividade extracurricular no espaço acadêmico. Então, a gente vem trabalhando para fortalecer a dimensão de que a escola, a partir do fortalecimento do professor de artes, da cultura e da linguagem artística como um campo do conhecimento na escola, e por isso deve ser fortalecido e o aprendizado na escola, mas também toda a diversidade e toda a força que outros agentes culturais podem trazer para a escola pública. Por isso, o professor tem uma dimensão estratégica no Plano Nacional de Cultura, e nós temos uma meta específica para isso, para garantir que esse professor, que hoje dá a disciplina artes, que ele possa ter uma formação continuada e que a gente possa, junto com as universidades brasileiras, aumentar o nível de formação desses professores, para que a gente tenha muita gente dominando as linguagens artísticas, a cultura e a diversidade da cultura brasileira nas nossas escolas. Obrigado, Ruana. A gente está aqui falando das metas, das metas que foram estabelecidas lá em 2011, a gente está justamente no momento de revisão, de ajuste, de avaliação, quatro anos depois, e olhando, mirando 2020, as possibilidades da gente ajustar isso até, ajustar e encaminhar, obviamente, essas metas até 2020. Então, eu queria reforçar aqui que, se você tem dúvida, tem proposta, crítica, entre na plataforma do PNC. A plataforma é pnc.culturadigital.br, já está disponível online para você, que é da área artística e cultural, fazer as suas considerações a partir de todas essas questões, ideias e provocações que os secretários, as secretárias e todos os dirigentes aqui do Ministério presentes estão trazendo e vão trazer até o final desse nosso programa. Então, queria aqui passar já para a nossa próxima convidada, Cida Abreu, que é presidenta da Fundação Cultural Palmares. Tem aqui um belo trabalho relacionado a vários pontos como cultura afro-brasileira, provas tradicionais, culturas populares e outras boas conexões. Boa tarde, Cida. A palavra está com você sobre as questões que envolvem as metas relacionadas a esses temas. Eu quero dar boa tarde a todos, a todas que nos acompanham pela NBR e pela internet. É cumprimentar meus colegas também de trabalho, dizer do prazer que é dividir com vocês esse momento importante do Ministério da Cultura. Eu acho que essa reflexão sobre o PNC, ele traz uma oxigenação ao MINK e ele consegue construir uma relação de diálogo permanente com as áreas. Então, não se pode pensar em uma meta onde você não visualize a SPC, onde você não visualize o IBRAM, o IFAM, que tem uma relação histórica conosco de patrimônio. A cultura afro-brasileira é um patrimônio por excelência da cultura brasileira. Ela norteia, ela é formada e sofre a influência dos primeiros moradores e formadores de opinião de como se manifesta a cultura aqui no Brasil. Então, nós temos um diálogo permanente com a rede. Na Palmares, nós... Eu acho também que esse diálogo traz a proposta de que a sociedade possa enxergar qual é o patamar que o MINK quer chegar. O MINK está no outro patamar. O MINK está visualizando outro patamar para a cultura, não só como um espaço de manifestação, mas como um espaço de sustentação, de educação, de desenvolvimento econômico e de opinião política, que eu acho que é o mais importante nesse momento da sociedade, nesse momento que o governo nos traz a oportunidade de estar vivendo esse novo momento de planejamento e de ações dialogadas, digamos assim, entre nós mesmos. Nós, na Palmares, priorizamos dez metas do plano para esse período que nós estamos lá. Chegamos em abril, até o final do ano. E nessas dez metas, elegemos quatro territórios. Matriz africana, quilombola, indígena e periferia, dialogando com essa cultura contemporânea da juventude. A meta seis do plano tem um tratamento especial por nós, por tratar dos povos e comunidades tradicionais, quilombolas e matriz africana, que vem crescendo enormemente, não só por conta da sua existência e resistência, porque a comunidade quilombola dialoga com a CEPIR, ela dialoga com o IFAM, ela dialoga com o Ministério do Desenvolvimento Agrário, com a MDS. Então, é uma ampla política que nós defendemos esse patrimônio. Então, para nós, a meta seis norteia o princípio da Palmares, que é patrimonial. A cultura como um patrimônio, como uma preservação, como um estandarte, digamos, para que a gente possa lutar pelo que vem de novo. Também dialogamos com a economia da cultura, que para nós é fundamental. Economia da cultura e rede são ingredientes para a nossa gestão, que nós entendemos que trabalhar a economia do Carnaval, trabalhar a economia do Axé, trabalhar o turismo étnico-racial, para nós é fundamental para entender que a cultura afro-brasileira também contribui para o desenvolvimento político-econômico do país. Esse conceito de que a cultura afro-brasileira é uma cultura somente alegre, nós queremos conceituar, nesse momento, da nossa gestão e com a gestão do ministro Juca, que nos permite isso, é colocá-la num patamar de contribuição permanente para a criação do conceito da cultura brasileira. Então, a economia da cultura, patrimônio, a cultura digital, para nós, é fundamental. Por isso que nós assinamos um termo de cooperação com o Ministério das Comunicações, no dia 26, onde a Palmares inaugurou o seu Diálogos Palmares, um programa que busca essa relação de dialogar ao vivo, e pela internet, e virtualmente, e com nossos parceiros de gestão e fora da gestão, do que é necessário se produzir, o que é necessário que a Palmares entregue, como a Palmares deve atuar. Então, para nós, o Diálogos Palmares, a economia da cultura, o patrimônio, e a cultura digital são ações e agendas prioritárias para nós. O Diálogos Palmares, que foi lançado dia 26, acontecerá em seis estados até o final do ano, atingindo todas as regiões do Brasil, buscando fazer esse debate e levar esse conceito em um patamar da cultura afro-brasileira, não só como uma ação de gestão interna, mas como uma ação de gestão que tem que estar para fora e que tem que ter o fora para dentro também. Então, é um pouco do que a Palmares está construindo e dialogando, não só com a gestão, mas com a área social como um todo nesse momento. Maravilha, Cida, grato. Como vocês estão vendo, o pessoal que nos acompanha, são muitas importantes questões que a gente vai debater aqui hoje. E esse bate-papo aqui, domingo que é ao vivo, é um bate-papo aberto, então todos aqui têm a liberdade e certamente vão fazer comentários e opinar também aqui, durante o nosso bate-papo, o nosso programa. Então, eu queria já passar a palavra aqui para o secretário Guilherme Varela, que queria fazer uns comentários. Antes de a gente voltar aqui para o encerramento do bloco. Só para... Eu acho que é importante para o pessoal que está acompanhando de casa, na internet, dizer, ouvindo a Ruana, a Ipola, a Cida, falar como essa questão do planejamento do Estado e essa nova cultura de gestão, acho que é importante a gente destacar pelo seguinte. Primeiro, que é a primeira vez que o Ministério da Cultura utiliza o seu plano setorial, o Plano Nacional de Cultura, para fazer o seu planejamento interno, para fazer o seu PPA, para fazer o seu planejamento estratégico. Isso é importante, porque quando a gente chegar em 2020, que foi ver se as metas do Plano Nacional bateram, na verdade a gente está colocando meta de governo e meta de Estado como a mesma meta. Então a gente está juntando, transformando política de governo em política de Estado. E a outra questão, e a Ruana lembrou bem disso, é a integração não só dentro dos ministérios, está aqui Cida, Jurema, que são das vinculadas, ou seja, a integração do sistema MINK, Beto, do Ibram, esse sistema tem que trabalhar como um sistema. E é nesse sentido que a gente está indo, para fazer a ação sistêmica do Ministério ter essa ênfase. Mas também a gente só vai conseguir chegar nesse estágio de alcance das metas, de políticas estruturantes, políticas de Estado, se a gente trabalha também com outros ministérios, com outros parceiros. Então, linkar o Plano Nacional de Cultura com o Plano Nacional de Educação, como disse bem o Ana. A Cida está fazendo um trabalho com a CEPIR, na promoção da igualdade racial. O Ministério das Comunicações, que Paula bem lembrou aqui também. Ivana já trabalhando com outros ministérios, junto com os pontos de cultura. Então, acho que essa integração é uma integração importante também para a gente trazer. E lembrando que hoje está lançando a consulta pública, então já tem o site, já vai poder comentar, todo mundo que vai participar dessa discussão. E também o relatório do estágio atual das metas. Isso é importante, porque esse diagnóstico que a gente faz tem que ser um diagnóstico que leva em conta o quanto a gente andou, o quanto a gente caminhou com crueza, chegando e falando a gente precisa andar mais por esse lado, a gente precisa evoluir naquelas políticas. Algo que o ministro Juca já está fazendo e que, inclusive, eu acho, Adriano, que ele já está chegando por aí, pelo que a gente viu nos corredores aqui. É isso, o ministro Juca Ferreira vai estar com a gente aqui no Minc ao Vivo, no segundo bloco, daqui a pouquinho. Então, é clichê dizer isso, mas não desliga a televisão, não saia da internet, que o ministro Juca vai estar com a gente daqui a pouquinho, conversando sobre as metas do Plano Nacional de Cultura. Antes de encerrar esse bloco, eu queria aqui, na verdade, trazer a participação das pessoas que nos acompanham pela internet. Então, eu queria aqui passar a palavra para a Gabi, do PNC, que tem vários comentários, sugestões e observações de tudo o que rolou nesse primeiro bloco, nas redes sociais e na internet como um todo. Como é que foi isso, Gabi? Traz para a gente um pouco o panorama digital. Boa tarde, DeAngelo. Boa tarde, pessoas do Brasil. Então, nossa participação está boa, está excelente. A gente já recebeu aqui uma pergunta da Fernanda Almeida. Ela pergunta como pode participar dessa consulta sobre a revisão do PNC. E recebemos também um elogio do Paulo Ávila. Ele disse que está em sintonia e que todos os ministérios deveriam seguir o MINK como exemplo. E que o diálogo é a melhor solução para resolver os problemas desse país. Maravilha, Gabi. É isso, o MINK é ao vivo, aberto para debater as metas do Plano Nacional de Cultura e outras várias questões relacionadas às políticas públicas de cultura do Brasil. A gente vai mudar agora a configuração aqui, já com a presença do ministro Juca Ferreira. Boa tarde, ministro. Bem-vindo. Com a presença do secretário executivo, João Brante. MINK ao vivo, o programa piloto do Ministério da Cultura, sobre ideias, projetos, o tema de hoje, as metas do Plano Nacional de Cultura. Estamos aqui ao vivo do Auditório do Ibram de Brasília com vários convidados e convidadas, todo o corpo dirigente, todo não, mas praticamente todo o corpo dirigente do Ministério, respondendo, comentando questões relacionadas ao Plano Nacional de Cultura ao vivo e a cores, como vocês podem ver no nosso cenário. Então, vocês podem participar e acompanhar não só pela TVNBR e também pela internet, pelo site cultura.gov.br, deixando seus comentários, opiniões, usando também a hashtag Jogo da Velha PNC 2020 ou MINK, Jogo da Velha, MINK ao vivo, que a gente está trazendo para cá também os comentários, perguntas e questões relacionadas às metas do Plano Nacional de Cultura. O Plano Nacional de Cultura, que foi elaborado em 2011, a gente está justamente no momento de avaliação, de ajuste desse plano de metas, quatro anos depois, justamente vislumbrando quais os melhores caminhos e correções daqui até 2020. A gente já tem aqui a presença do nosso querido ministro Juca Ferreira, do nosso secretário-executivo João Brante, de todos os demais secretários, secretárias e demais dirigentes do Ministério, e a gente vai seguir com esses comentários e opiniões e encaminhamentos relacionados às metas do PNC. Então, para também não me alongar demais aqui, já queria passar a palavra para esse nosso segundo bloco, para o nosso secretário-executivo João Brante, que tem aqui a possibilidade de trazer para a gente informações atuais, questões relacionadas às metas do PNC, questões que muitos querem saber relacionadas ao orçamento, a equipamentos culturais e outras metas que estão estabelecidas aí no PNC. Boa tarde, João. Bem-vindo aí ao nosso MINC ao vivo. Muito bem. Boa tarde, Adriano. Boa tarde, pessoal que nos assiste. Boa tarde aos meus colegas de ministério. Acho que o processo de revisão das metas, talvez eu gostaria de destacar três princípios que foram utilizados e que acho que dialogam com como a gente está atuando com as metas relacionadas ao orçamento diretamente. O primeiro é que meta não pode ser nem algo impossível que te faça se distanciar e desistir dela, nem algo fácil demais de você cumprir que te deixe numa zona de conforto. Então, eu acho que o tempo inteiro nós precisamos, em diálogo com a sociedade, calibrar as metas do plano e fazer com que elas sirvam de impulso para o crescimento das nossas ações e para o fortalecimento das ações de política cultural do ministério. Esse impulso não é um impulso só interno, meta não é só algo motivacional, meta é compromisso também, que a gente está estabelecendo pactos públicos e acho que é importante tomar essa dimensão. Isso nos reforça também no diálogo interno ao governo e na capacidade de mobilizar orçamento para a cultura. Nós vivemos, como vocês sabem, um momento crítico do ponto de vista fiscal, uma dificuldade de arrecadação grande, uma diminuição muito grande da arrecadação e, ao mesmo tempo, o PPA, o Plano Plurianual que foi estabelecido agora, ele dá o que eles chamam de espaço fiscal, que é o eufemismo para a bufunfa, bastante limitado para todos os ministérios. Nossa perspectiva é que não podemos nos conformar com essa situação e temos feito a batalha, tanto no orçamento do ano que vem, quanto no plano plurianual, mas também não podemos nos ignorar simplesmente uma situação colocada para o país. Portanto, esse esforço e esse equilíbrio, essa calibragem é que eu acho que deve ser observada no âmbito do diálogo sobre as metas para que a gente possa avançar na questão do orçamento. O segundo elemento que me parece importante é o grau de governabilidade que a gente tem sobre elas. Eu acho que uma das questões que estão postas em metas anteriores é que nós tínhamos algumas das metas em que a gente tinha zero governabilidade sobre elas. E aí nós não estamos falando só do governo federal. É claro que o Plano Nacional de Cultura trabalha com metas para o conjunto dos atores que dialogam com as políticas culturais. Mas se a gente tem zero de governabilidade sobre metas, isso se torna um problema. E aí eu acho que uma parte também do esforço que está sendo feito nas metas relativas principalmente ao orçamento é trabalhar, retomar a governabilidade, ainda que a gente saiba que não vamos ter 100% de governabilidade, senão nós não seríamos o Ministério da Cultura, seríamos o Ministério do Planejamento ou a Casa da Moeda. Então, é para dizer claramente, estamos aproximando e trazendo as metas um pouco mais para uma lógica de metas sobre as quais a gente tem governabilidade, mas sem querer também estabelecer algo que seja muito confortável e esteja só 100% no nosso alcance. Eu acho que isso, de certa forma, resume uma abordagem em relação às metas orçamentárias. Nós temos algumas preocupações de conseguir trazer o recurso do Fundo Social do pré-sal para a cultura, eu acho que isso está posto e estabelecido como meta. Tem a questão do crescimento do orçamento real do Ministério, isso segue como meta. E nós estamos empenhados não só em fazer com que essa revisão das metas não seja uma revisão dos esforços que a gente vai fazer para alcançá-las, ao contrário, que ele esteja exatamente calibrando para que a gente possa, também, de certa forma, alcançar, a partir dos nossos máximos esforços, o máximo de cumprimento das metas. Maravilha, João. E falando sobre essa revisão das metas, que é o tema desse programa de hoje, desse programa Piloto, Mink ao Vivo, é importante que você que está nos acompanhando e que, por acaso, ligou agora ou a internet, ou a televisão, a TVNBR, acesse a nossa plataforma digital, que é pnc.culturadigital.br, onde todo esse processo de revisão vai estar público da melhor forma possível, para que vocês possam participar, interagir e dar suas contribuições a partir de hoje, de maneira integral e participando ativamente desse processo. Então, eu queria aqui passar a palavra, novamente, ao nosso secretário, Guilherme Varela, que vai falar um pouquinho também sobre a hashtag, a palavra-chave, economia da cultura. Ou seja, a palavra-chave agora é economia da cultura. Era quase uma brincadeira aqui, sem ser brincadeira. Guilherme, como é que você traz esse tema para o conjunto de metas do Plano Nacional de Cultura? Muito bem. Bom, acho que a grande questão colocada aqui, e o João Brant lembrou bem, a gente tem que conseguir fazer com que as metas sejam factíveis e, ao mesmo tempo, elas sejam introjetadas no nosso planejamento. A economia da cultura é algo que o ministro tem lembrado sempre. vai contaminar todo o Ministério da Cultura, vai fazer com que todas as áreas do ministério se incumbam dessa tarefa, desse desafio, de desenvolver o seu arranjo institucional e o seu potencial de desenvolvimento das ações de economia. Ou seja, de fazer com que cada uma das políticas, cada uma das ações, seja nos pontos de cultura, como a Ivana está trabalhando na questão da economia viva, seja em como o patrimônio pode dinamizar as cidades do ponto de vista econômico, seja como a questão dos museus pode significar também um novo arranjo. Todo o ministério está incumbido hoje de trabalhar isso. Então, as metas hoje, nessa proposta de revisão que estamos trazendo, elas reforçam esse ministério inteiro à disposição para trabalhar o tema da economia. Justamente porque, dentro da economia, tem várias economias da cultura. Tem a economia dos grandes eventos e espetáculos, tem a economia das artes, tem as economias setoriais, tem as economias relacionadas aos festejos, tem, enfim, uma série de economias nesse espectro que precisam ser aqui absorvidas como meta. Então, por exemplo, uma das questões importantes também, importantes que estão relacionadas ao tema da economia, é a questão do emprego, do trabalho na área da cultura, de como a gente precisa formalizar, profissionalizar o setor, fazer com que ele, de fato, tenha participação real e a gente consiga saber como o setor da cultura hoje está profissionalizado. A questão de mensurar a participação da cultura no PIB nacional. Não basta simplesmente a gente ter uma meta dizendo que a gente vai ampliar a participação da cultura no PIB. É preciso saber que instrumentos a gente tem para medir, de fato, essa participação. E, por isso, hoje, a gente já tem, bem adiantado, bem avançado, um acordo com o IBGE. A gente vai desenvolver a conta satélite da cultura, finalmente, que é essa principal ferramenta para mensurar a participação do setor cultural no PIB e fazer com que isso aconteça. Outra questão, a questão dos empreendimentos culturais, a questão da internacionalização da economia da cultura. Está aqui o Gustavo Pacheco, que vai poder falar um pouquinho disso também. A questão da circulação dos bens e serviços culturais. Mas, basicamente, o que as metas nessa nova proposição refletem é a ampliação da participação da cultura no PIB, a diversificação e ampliação dos atores econômicos ou dos atores culturais trabalhando com a economia, uma proposta de internacionalização que seja efetiva, uma possibilidade maior, mais concreta, por exemplo, através da política nacional das artes, a gente fazer um mapeamento das cadeias produtivas e, através desse mapeamento, a gente identificar onde estão os gargalos, se, por exemplo, o gargalo do setor audiovisual é na distribuição e na exibição, não é no fomento. O gargalo do setor das artes visuais, do ponto de vista econômico, é diferente dos obstáculos relacionados à música. Tem peculiaridades também regionais que a gente precisa identificar do ponto de vista econômico. Arranjos produtivos que são locais e que podem ser trabalhados como cases, podem ser trabalhados como exemplos do potencial econômico da área da cultura. Então, enfim, hoje essas metas relacionadas ao emprego, no campo da cultura, à sustentabilidade econômica, à ampliação, na verdade, à mensuração da participação da cultura no PIB são metas muito caras a todo o corpo do Ministério da Cultura e vão ser, de várias maneiras, compartilhadas aí no seu alcance. Maravilha, Guilherme. A gente tem aqui, na verdade, várias pessoas para falarem ainda nesse bloco e nos outros dois blocos do programa. Como eu disse, esse programa tem aí uma previsão de mais ou menos umas duas horas, mas que passa voando, porque vocês viram o panorama dado aqui, não só pelo secretário Guilherme, mas pelo secretário João. A complexidade de temas e de questões imbricadas é bastante grande, então, tenho certeza que você que está nos acompanhando vai ficar bastante interessado com os temas que a gente vai tratar ainda até o final do programa. Queria passar a palavra aqui agora para o Pedro Hortali, que é da Secretaria de Articulação Institucional, que tem aqui a missão de falar justamente sobre essa questão, entre outras coisas, sobre as questões relacionadas à participação social, que é um pouco o espírito, inclusive, desse programa que a gente está fazendo aqui hoje, Domingo e Ao Vivo, que é um programa piloto de ideias e projetos do Ministério, que é a perspectiva de a gente trabalhar a política pública e a gestão do próprio Ministério de maneira aberta, transparente, como eu disse, com portas e janelas abertas para a participação da sociedade. Então, Pedro, Sistema Nacional de Cultura, Participação Social, são as suas palavras, Tiago. Boa tarde a todos e todas. Quero cumprimentar aqui o dispositivo, os companheiros do Ministério da Cultura, registrar inicialmente a ausência do secretário de Articulação Institucional, Vinícius Vu, que está hoje em uma agenda no Ceará, foi marcada há mais de um mês, pediu as desculpas pela ausência, mas, inicialmente, colocar que é um grande desafio a estruturação do Sistema Nacional de Cultura, num país com 5.570 municípios, 26 estados, o Distrito Federal. E esse desafio envolve duas áreas, substancialmente. Há o fortalecimento institucional, que permite a estabilidade das políticas culturais, e também articulado com o fortalecimento institucional, a ampla participação da sociedade no processo de legitimação do sistema. Não há Sistema Nacional de Cultura sem o fortalecimento da participação social, articulado com o processo de fortalecimento institucional. Então, nesse sentido, eu acho que é importante ressaltar que essas duas questões, esses dois eixos, nós podemos dizer, eles dialogam e precisam dialogar na execução, na consecução das políticas culturais que o Ministério da Cultura, essa nova gestão, principalmente, vem sinalizando. Então, eu quero ressaltar aqui alguns pontos, que, pela primeira vez no Ministério, nós temos, esse ano, tivemos, está em curso, está aberto um edital destinado aos municípios brasileiros, integrantes do Sistema Nacional de Cultura, para, com a finalidade de fomentar e promover a cultura brasileira, promover a diversidade das expressões artísticas na área do audiovisual, na área das bibliotecas municipais, na estruturação e modernização das bibliotecas municipais, no fomento às culturas tradicionais de origem negra, lá com a Fundação Palmares, tem um edital na Secretaria do Audiovisual, que é importantíssimo. Então, é importante ressaltar que existe um reposicionamento do Ministério da Cultura internamente, com relação ao Sistema Nacional de Cultura. Para fora do Ministério, o esforço vem sendo empreendido, no sentido de consolidar e qualificar a gestão, ampliando os cursos que são oferecidos para gestores, o curso de suporte para execução e de planos de cultura, que são complexos. É importante ressaltar que está em curso também uma reformulação do processo de participação nas conferências. A gente tem que pensar que, em 2017, haverá uma conferência nacional e o processo começa esse ano, porque essa gestão entende que as conferências são processos que precisam culminar em uma grande celebração, em uma grande pactuação. Então, é importante que se comece esse ano e nós estamos empenhados em fazer isso. E uma outra questão, para finalizar, que eu acho que é preciso registrar, é que o Conselho Nacional de Política Cultural, esse ano, vai ser renovado, está em processo de renovação. Nós vamos ter, a partir do dia 9 de setembro, de 9 a 26, que vocês têm uma etapa presencial, nós vamos visitar todos os estados do país. O sistema MINK inteiro está imbuído dessa tarefa. Então, espero que vocês participem, votem, dêem um voto à cultura. E quero registrar aqui o voto à cultura, que não podia deixar de colocar aqui para todos nós. Muito bem, muito bem, Pedro. Inclusive, falando de caravanas, é importante quem tem interesse em acompanhar as caravanas do Ministério da Cultura. São várias que acontecem regularmente. Acessem a página do Ministério cultura.gov.br, ou a própria página do Ministério no Facebook. Vocês vão receber informações permanentes das diversas caravanas que estão sendo organizadas pelo Ministério. E que é uma oportunidade também de vocês conhecerem mais das políticas, se aproximarem, debaterem, participarem, influenciarem nessas decisões todas que estão sendo tomadas. Então, queria passar a palavra, antes de passar a palavra para o nosso querido ministro Juca Ferreira, queria passar também para o nosso querido secretário, Carlos Paiva, que já chegou, não já chegou? Paiva está aqui do lado, vamos lá. Secretário de Fomento e Incentivo à Cultura. Para não perder a brincadeira, que não é brincadeira, as palavras-chave são vale cultura, orçamento, lei Rouanet e fundo. Ou seja, tem um pouco de tudo, inclusive de polêmica, não é, Paiva? Esse assunto é sempre polêmico, mas é polêmico porque é bom e gera interesse de todo mundo, porque é estruturante para a cultura. Eu vou começar pelo Vale Cultura, que é um dos programas de fomento mais recentes do ministério, foi concebido ainda na primeira gestão do ministro Juca, e ele é destinado a contribuir para melhorar estatísticas muito perversas de exclusão de práticas culturais no Brasil. Ele faz isso através de um incentivo fiscal para que empresas concedam benefício de R$ 50,00 mensais para os seus trabalhadores de carteira assinada, com foco nos trabalhadores em até cinco salários mínimos, porque esses índices de exclusão têm uma relação direta com a renda familiar. Ele é um programa que a gente diz que está na sua primeira infância, a lei foi homologada em 2012, ele foi regulamentado em 2013, então ele entrou em operação em 2013, então a gente acabou de fazer dois anos do programa, já 430 mil trabalhadores que recebem o Vale Cultura, mais 270 milhões de recursos aportados. No plano, é importante ressaltar, ele foi estimado, na sua versão original, em atingir 12 milhões de trabalhadores. A gente acredita que essa estimativa não contou com o tempo de implantação do próprio programa, que desde 2013 funciona, mas não considerou a evolução natural. A gente está reestimando ele em 3 milhões. Pode parecer um corte grande, mas não é. Se a gente atingir esses 3 milhões, como a gente vai atingir, a gente vai movimentar por ano quase 2 bilhões de reais na economia da cultura do Brasil. Como referência, a Lei Rouanet hoje movimenta 1 bilhão e 300 milhões. Então, é a soma de mais do que a gente movimenta em orçamento finalístico e Lei Rouanet. Essa é a potencialidade do programa, que trabalha o acesso, mas trabalha também a questão de economia da cultura, que é um tema transversal do Ministério. O outro assunto, usando a hashtag aqui do fomento de incentivo cultural, diz respeito ao aumento da renúncia fiscal do governo federal. Esse, eu acho que é a política e o serviço mais antigo do Ministério. Por conta disso, é que tem mais urgência de mudança, mas essa mudança não implica na sua anulação, ela tem que continuar crescendo. A mudança que a gente está colocando é o ProCultura. E, no ProCultura, o incentivo fiscal permanece para que ele consiga atrair, de fato, recursos privados para o campo da cultura, consiga ampliar sua base para que pessoas físicas tenham mais estímulo também a patrocinar projetos. Essa relação com a comunidade é importante, mas ele permanece com um mecanismo melhorado, mais auxiliar, já que no ProCultura é o fundo de cultura que cresce de maneira substancial para que o Estado brasileiro possa exercer uma política, de fato, que descentralize os recursos, contemple diversas estéticas, diversidade cultural, que é o desafio que está colocado no ProCultura. Maravilha, Paiva. Eu queria lembrar que quem estiver participando pela internet, seja no Facebook ou no Twitter, use as hashtags Jogo da Velha Minky ao vivo ou Jogo da Velha PNC 2020, para a gente poder pegar as contribuições, as sugestões, os comentários e trazer aqui para compartilhar com todo mundo ao vivo o Minky ao vivo. Então, eu queria passar aqui a palavra ao nosso querido ministro Juca Ferreira, fazendo a seguinte pergunta. Ministro Juca, qual a importância do Plano Nacional de Cultura e desse momento de revisão das metas que a gente está vivenciando agora? Boa tarde a todos e a todas. O Plano Nacional de Cultura é um instrumento de planejamento, um instrumento de planejamento a médio e longo prazo. Essa revisão foi precedida de um esforço por parte do Ministério de articular esse instrumento de planejamento de médio e longo prazo com o imediato. Todo o planejamento do Ministério hoje é iluminado pelo Plano Nacional de Cultura. Todo, desde o nosso planejamento do orçamento anual, ou seja, das ações do próximo ano, ao PPA, a todos os instrumentos, nós já estamos trabalhando de forma combinada e integrada com o Plano Nacional de Cultura. Então, esse instrumento a médio e longo prazo, ele cria referentes que você tem que atingir e você, na medida que você vai percebendo que a realidade não confirma alguma expectativa, é evidente que o melhor caminho é você modificar, analisar onde erramos no planejamento, na expectativa. Nós temos um dado importante no Brasil, que é um momento de dificuldade econômica do país, de redução de gastos, de contenção da despesa pública, e isso terá um impacto decisivo. Só o corte que nós tivemos esse ano já modifica completamente a possibilidade de realização. Mas não é só isso. Na verdade, esse é um dado. Mesmo que nós estivéssemos num momento de tranquilidade, de crescimento do orçamento, a realidade vai confirmando ou não certas expectativas. E esse esforço de gerarmos uma gestão cultural de qualidade, com planejamento, isso tudo é um processo de permanente revisão, de permanente análise, de visão crítica, por vários motivos. Uma meta pode deixar de ser importante, porque, na prática, ela se revelou menos impactante sobre a realidade e sem os efeitos que nós pensávamos. Pode ser também porque, como foi dito aqui, a realidade às vezes nos obriga a sermos mais lentos do que nós gostaríamos. Todo planejamento tem uma carga de vontade que se confirma ou não. Nós precisaremos avançar nos próximos anos para um processamento de dados mais sistemático e mais detalhado. A cultura precisa de ter uma produção de dados e aí temos que trabalhar com IBGE, IPEA e fazer uma agenda específica também para que a gente possa ter uma dimensão muito mais próxima da realidade, para que o planejamento tenha menos aspectos voluntariosos e seja mais próximo da realidade. Essa é uma questão importante. Nós estamos nos adaptando a essa metodologia de trabalhar com metas, trabalhar com um plano nacional. Esse plano nacional foi construído com os artistas, com a área cultural, com representantes em todo o Brasil, da área cultural, tanto da área das artes quanto da cultura popular, da área de patrimônio, na área de museus. e não só... Tem um somzinho aí. O programa ao vivo é assim mesmo. O VVS também falhou. Mas vamos lá. Aí, pronto. Troca. Alô. O que eu estava dizendo? Estou falando do sistema de informação. É, a gente precisa ter um poderoso sistema de informação para ter mais eficiência nas ações. Estamos avançando. Quando nós chegamos ao Ministério, em 2003, no primeiro governo Lula, não tínhamos nem a noção de política pública, não encontramos isso. Estamos construindo, estamos avançando. Eu acho que, dessa vez, agora, nós estamos montando um ministério muito mais qualificado, até do que de 2003 a 2008. Estamos avançando na capacidade de planejamento. E um planejamento em cima de um processo que foi desenvolvido fartamente nesse diálogo entre o Estado, o Governo, o Ministério da Cultura e a sociedade. Bem, esse é o primeiro aspecto que eu queria chamar a atenção. O segundo aspecto é o seguinte. Nesse momento de contenção de despesa, é preciso rever as metas. Não podemos ficar achando de que nós podemos manter todas as metas, porque não é possível, com a redução, sem orçamento, sem o financeiro, ou seja, sem possibilidade de gasto, de investimento, boa parte dessas metas ou ficam comprometidas ou são atingidas de alguma maneira. E é preciso que os gestores, todos nós que estamos aqui, façam um processo de... é o que estamos fazendo aqui agora. Acho que a gente vem tendo um esforço, às vezes, é um esforço pouco visível. Qualificar a gestão, em muitos aspectos, é um processo interno, é um processo de qualificação dos mecanismos, não só de planejamento, mas de execução também, de avaliação da execução e de recomposição das metas e dos procedimentos. Isso o Ministério está se preparando para ser cada vez melhor, estamos trabalhando para isso. Acho que nós estamos criando uma nova geração de gestores culturais no Brasil que vão dar conta de manter esse processo e permitir que o Brasil avance. Acho que nós temos... O governo, inclusive, adotou agora o Dialoga Brasil, que é muito importante. O Ministério está participando do Dialoga Brasil, ou seja, o governo criou mecanismos através de uma plataforma digital para que a cidade possa avaliar os principais programas do governo, possam contribuir no ajuste desses programas, das suas metas, para que a gente possa ir avançando. Nós temos participado. Acho que esse planejamento é interno. E todo esse mecanismo de participação do Ministério da Cultura tem que dialogar com o Dialoga Brasil. Ou seja, a gente pode desenvolver processos aqui dentro, sobre os museus, sobre a política de patrimônio, sobre a política para as linguagens artísticas, para a economia da cultura, e canalizar para o processo geral do governo, porque é através desse diálogo que a cultura vai ganhando uma relevância maior no conjunto das políticas do governo federal. E a gente vai poder ter a compreensão do próprio governo, da importância do que a gente está fazendo, e a própria sociedade. Eu queria fazer alguns comentários sobre essa questão da economia da cultura. Algumas pessoas estranharam que nós modificamos a estrutura gerencial em relação à economia da cultura. Na verdade, é o seguinte, se você tem uma secretaria de economia da cultura, e concentra ali o esforço de gerar uma política de apoio, fomento e incentivo à economia cultural, praticamente você dispensa a contribuição e a participação do conjunto do Ministério. A cultura se caracteriza por um território muito vasto, diferenciado, e nós não podemos fazer nenhum tipo de opção de escolher uma área e abandonar a outra. A gente tem que dar conta de um conjunto complexo, diverso, que é o corpo simbólico. Linguagens artísticas, cultura popular, economia da cultura, museus, patrimônio, patrimônio, cultura negra, que a Palmares tem uma responsabilidade de valorizar a contribuição dos afrodescendentes para a nossa identidade, para o nosso processo cultural. Bibliotecas, não só a Biblioteca Nacional, mas como contribuir para que as bibliotecas se tornem, de fato, equipamentos importantes. Então, essa amplitude e essa diversidade da cultura exige um planejamento muito complexo. Quando eu fui ministro da outra vez, eu brincava nas reuniões de ministro, dizendo que eu morria de inveja do ministro dos transportes, que tinha que planejar, construir e manter estradas. Claro que eu estava brincando, simplificando um pouco o trabalho do Ministério do Transporte, mas eu queria dizer que aqui a complexidade é tão grande que você não tem... Seria um erro monstruoso você fazer uma opção de algo em detrimento de algo. É preciso assumir essa complexidade. E para planejar essa complexidade, é evidente que a gente tem uma estrutura diversificada. Tem o Ibram, que cuida dos museus, tem o IFAM, que cuida da política de patrimônio. Nós temos a Palmares, que tem uma finalidade específica. Nós temos a Secretaria de Políticas Culturais, nós temos a Secretaria da Diversidade e da Cidadania. Então, essa diversidade já se manifesta em uma estrutura, e cada política dessa tem a obrigação de desenvolver uma dimensão da economia da sua política específica. Por exemplo, existe a economia do patrimônio. Eu acho que a gente, no futuro, vai evoluir para, além de investir dinheiro na recuperação de imóveis e na preservação das tradições culturais brasileiras, todas, também esse vasto continente das manifestações culturais brasileiras, a gente vai poder pensar, sim, em desenvolver certas economias do patrimônio. O centro histórico, que tem uma densidade de patrimônio grande, podemos pensar, como vem sendo feito em outros países, uma economia daquele centro histórico, potencializando, através desse patrimônio, disponibilizá-lo como um ativo econômico, criando capilaridade com economias da cidade e até mesmo economias regionais ou até economias nacionais. Então, eu estou dando como exemplo. Outro exemplo que eu gostaria de dar, essa caravana acaba tendo impactos quando a gente vai visitar uma região, quando a gente volta, nós já não somos os mesmos que foram essas... Nós nos modificamos. Eu fiquei muito impressionado com o potencial da Baixada Fluminense. Vou dar como exemplo também. Não vou fazer aqui um balanço de todas as caravanas. O potencial, uma riqueza cultural, uma região que tem uma diversidade cultural importante e há uma demanda de reconhecimento, há uma demanda de fomento das políticas da Baixada Fluminense. E, quando eu saí, eu percebi o seguinte, a Baixada Fluminense está ao lado da segunda maior cidade brasileira. Por que a gente não cria uma conexão de potencializar a cultura da Baixada Fluminense, inclusive prestando serviço e se viabilizando e ganhando visibilidade na segunda maior cidade do Brasil, que é ali do lado da Baixada Fluminense? Por que a gente não gera processos e fluxos que integrem a cultura da Baixada Fluminense com a cidade do Rio de Janeiro e gere aí possibilidade de processos de alargamento das oportunidades da cultura da Baixada? A mesma sensação que eu tive no Centro Histórico de São Luís, no Maranhão, o Ministério, através do IFAN, está tendo um grande investimento de recuperação de patrimônio histórico. E, evidentemente, cada bem desse que é recuperado, ele vai ter um uso contemporâneo. Mas, se a gente pensar na globalidade, o Centro Histórico do Maranhão, de São Luís, é a mesma coisa possível dizer do Centro Histórico de Salvador e de outros centros históricos que têm uma presença de patrimônio histórico importante. A gente pode transformar isso num ativo de economias importantes que articulem aquele centro, rearticulem, melhor dizendo, com a economia da cidade, com a economia regional, com a economia do turismo e com outros aspectos importantes. Outro exemplo dessa questão que a economia... Estou terminando. Que a economia tem a ver com um conjunto de... Eu diria um conjunto, não, com todas as práticas que o Ministério é responsável. Eu recebi, eu recebo, eu sou uma pessoa, um ministro muito aberto. Eu digo que eu sou um ministro da infantaria. Eu topo corpo a corpo. E chegou uma pessoa sem muito cartão de visita, fruto dessa abertura de diálogo com o ministro, e me propôs uma coisa que eu estou impressionado, inclusive porque ele testou e é viável. O São João talvez seja a maior festa do Brasil em termos de abrangência, de municípios e de brasileiros envolvidos, maior do que o Carnaval. E nunca foi devidamente reconhecido pelo poder público, principalmente pelo poder público federal, dessa potência de uma atividade econômica. E a principal música do São João, o forró, o baião, ela é uma expressão urbana das nossas raízes rurais. Então, ela tem naturalmente um diálogo. Esse cidadão que foi me visitar, ele teve a ideia do seguinte, por que a gente não associa a agricultura familiar com os seus produtos, a possibilidade de potencializar ainda mais o São João como uma celebração de fartura, que tem esse significado. E ele disse, em vez de ficar fazendo feiras agrícolas soltas no tempo e no espaço, criar uma série de procedimentos semelhantes a feiras agrícolas da agricultura familiar nas cidades que são quase todas no Brasil, possibilitando o enriquecimento da gastronomia do São João. E é uma maneira de fazer com que a produção agrícola, da agricultura familiar, tenha uma área de consumo dos seus produtos importante. E você conecta duas dimensões. Você cria uma economia que é mista, é cultural, mas é agricultural também. Ou seja, você cria um tipo de articulação que nunca foi pensado. Ele já testou em pequenas cidades, porque é um indivíduo, é um produtor de sanfoneiros, e deu certo essa combinação. Venderam tudo nas cidades que estavam vivendo o mês de festejos juninos, os agricultores familiares. Elaboraram mais os seus produtos, não só vendendo produto in natura, o milho, amendoim, a laranja, a batata doce, etc. Mas levaram também já produtos mais elaborados. Enriqueceu o São João, porque teve uma quantidade maior a preço barato de guloseimas juninas. E, além do mais, ficaram para a festa aumentando o número de pessoas, e se divertindo e complementando a alegria de ter vendido tudo. Isso é uma ideia, uma articulação possível. Isso vai nos obrigar a conversar com o Ministério do Desenvolvimento Agrário para ver se eles embarcam nessa viagem, e a gente possa pensar um processo até de generalizar essa valorização do São João. Termino por aqui? É melhor, não é? Eu volto. Maravilha, ministro. Bom, esse é o Minc ao Vivo, para vocês que estão nos acompanhando pela TV NBR, pela internet, cultura, reflexões, participação social ao vivo e a cores. Daqui a pouco o ministro continua batendo esse papo com a gente, com os demais secretários e dirigentes aqui do Ministério da Cultura. E, antes de passar a palavra para a Gabi, do PNC, que já traz algumas reflexões da internet, eu queria passar aqui para o secretário-executivo João Branche, que eu queria fazer alguns comentários também, antes da gente passar para os comentários da internet. O ministro terminou a fala dele dizendo que eu volto, e a minha fala começa dizendo que eu não volto, porque o Minc ao Vivo exige que a gente esteja ao vivo tocando outras coisas que a gente precisa tocar também. Então, eu queria só deixar um reforço, um agradecimento. Eu acho que a gente não falou... Eu estou daquelas histórias que falam que vai listar três coisas importantes, e lista duas, mas acho que a terceira fundamental era aquilo que o Guilherme já deve ter apontado, em relação à mensurabilidade das metas, e a possibilidade de a gente trabalhar com métricas e indicadores plausíveis. Mas eu deixo essa conversa para vocês que voltam e que ficam, e eu agradeço a oportunidade também desse diálogo. É isso. Maravilha, João. A gente ainda tem dois blocos ainda. Queria passar a palavra para a Gabi, então, do PNC, que vai trazer alguns comentários da internet, e daqui a pouco a gente vai para o intervalo, mas volta com o terceiro bloco. Mas, antes disso, Gabi, como é que foram os comentários nesse segundo bloco, nas redes sociais? Olha, De Angelis, estamos aqui numa sintonia total, no Facebook, lembrando, hashtag PNC2020. Recebemos aqui a contribuição do Redelson Tomás da Silva. Ele comentou que vão consolidar em Aparecida de Goiânia, o Plano Indicativo Municipal de Cultura, que foi construído de forma coletiva e colaborativa, mão a mão, governo e sociedade. Artistas, produtores, pesquisadores, moradores, trabalham juntos para que o plano refletisse a realidade de cada segmento, sendo que seus anseios e esperanças, traduzidos em diagnósticos, diretrizes e metas, sendo que, no Estado, cerca de 92 municípios que aderiram à proposta, porém, no município, alguns não avançaram. E que, diante disso, o Ministério da Cultura, ele questiona como o Ministério da Cultura, está pensando como os Estados não avançaram e se não seria a hora de lançar o PAC da Cultura. E recebemos aqui também uma proposta da Juliana de Serrana, São Paulo. Ela pergunta se na Palmares tem meta de reconhecer novos territórios quilombolas até 2020. E recebemos aqui uma boa notícia, que a Regional Mink do Sul está assistindo o nosso programa, que é ao vivo, direto do cinema. E o Zé do Rios comentou que são muitos cultivares nos quintais e jardins do Ministério da Cultura. Mindifúndio, policultura, trabalho livre em contraposição aos latifúndios, monocultores, biocidas e trabalho escravo. Maravilha, Gabi. É o Mink ao vivo e o cinema mais perto de você, já conectados no programa. Antes de passar para o intervalo, eu queria lembrar vocês, se quiserem participar, tem dúvida, tem sugestão, tem comentário sobre as metas do Plano Nacional de Cultura, entre na plataforma pnc.culturadigital.br, deixe seu comentário, que todos os secretários, dirigentes, equipe em geral do Ministério da Cultura vão acompanhar, avaliar essas contribuições, e isso vai ser decisivo para esses ajustes e correções do Plano Nacional de Cultura a partir de agora. Então, eu queria trazer aqui a palavra da nossa secretária Ivana Bentes, da Secretaria de Cidadania e Diversidade Cultural, que vai falar também sobre algumas metas e conceitos, como, por exemplo, pontos de cultura e diversidade cultural. Boa tarde, Ivana. Boa tarde, Deângelo. Boa tarde a todos os ministros. Juca Ferreira, aqui os nossos parceiros do Mink. Estava aqui com o livrinho do Plano Nacional de Cultura. Quando a gente olha assim, as pessoas podem imaginar que foi uma coisa muito fácil de estabelecer, mas foi um dos momentos mais incríveis de participação social, a construção desse plano. Acho que o ministro lembrou disso. Era conferência livre, conferência estadual, municipal, gritos e sussurros, disputas em torno das metas, da proposta. Então, isso aqui é o resultado do enorme trabalho coletivo de imaginação social em 2010, que eu acho que ele está muito atual e muito fresco. Então, a gente vê que quando tem essa inteligência coletiva, realmente tem uma... As propostas são duradouras. E aí, é claro, a Secretaria de Cidadania e Diversidade trabalha com dois campos enormes, transversais, a todas as áreas do Ministério da Cultura. As metas relativas à cidadania são muitas no Plano Nacional de Cultura, que é do acesso aos bens, aos produtos, do acesso à cultura. As metas ligadas à diversidade são mais amplas ainda. Então, a gente tem interface com a Palmares, com o IPHAN, várias interfaces. E, diretamente ligada à Secretaria de Cidadania e Diversidade, uma das metas mais importantes, elas dizem respeito a essa política dos pontos de cultura, que estava sendo gestada justamente aqui, nesse momento. Então, dessa produção cultural que vem de base comunitarista, dos grupos que não têm fins, produzem cultura sem fins lucrativos, onde a cultura está ligada à sua própria vida. Então, os quilombos, os grupos indígenas, os terreiros de candomblé, a produção hoje urbana, que vem da periferia, o funk, hip-hop. Os pontos de cultura trabalham com uma enorme diversidade, justamente, de linguagens, de identidades. E uma meta aqui decisiva é essa meta, que é uma meta de escala. Os pontos de cultura já têm uma escala hoje muito grande, porque eles estão nos 27, 26 estados, Distrito Federal, só falta o Paraná entrar, está quase entrando. Então, ele já tem capitalidade, ele já funciona como um microsistema nacional. E, só um minuto, e a meta principal é 15 mil pontos de cultura em 2020. Em funcionamento. Eu diria que, se a meta fosse essa, ministro, a gente já teria atingido, porque não são 15 mil pontos em funcionamento em 2020. Com recurso, nós não temos, mas, hoje, o MINK já fomentou 4 mil pontos de cultura até agora. Então, para a gente chegar a essa meta, dos 15 mil pontos de cultura em funcionamento, nós temos como possibilidades os editais. Hoje, por exemplo, a gente está com três editais de pontos de cultura indígena, de mídia livre, o edital de cultura de redes, que vai premiar 200 iniciativas, então serão 200 novos pontos de cultura em funcionamento. Então, é um dos mecanismos. Mas o mecanismo mais importante que eu queria aqui anunciar é o mecanismo que vai ser lançado no dia 2 de outubro, que é a plataforma da rede Cultura Viva, em que os pontos vão poder se autodeclarar, os pontos não, os grupos culturais, os coletivos, vão poder se declarar, autodeclarar pontos de cultura. Isso é uma inovação enorme no Estado brasileiro, porque o MIC vai simplesmente reconhecer, respaldar a produção de cultura vindo das bases. Um grupo de cultura, uma UD indígena, vai poder se autodeclarar uma escola. Enfim, os mais diferentes segmentos da produção cultural vão poder se autodeclarar pontos de cultura e entrar na nossa política do Cultura Viva. Então, com isso, a gente pretende, com essa plataforma, atingir uma segunda meta do plano, que é o mapeamento da diversidade cultural. Quem se autodeclarar vai estar mapeado, diagnosticado, vamos ter índices novos em relação à territorialidade desses pontos. Então, acho que vai ser um momento muito importante do mapeamento da diversidade cultural para a gente chegar a atingir os 15 mil pontos em funcionamento e, obviamente, buscar, que é uma meta a ser revisada, o recurso, o fomento para esses 15 mil pontos. Então, 2 de outubro, todo mundo entra na plataforma da Secretaria de Cidadania e do MIC para se autodeclarar, a gente começar uma nova política extensiva em relação às metas dos 15 mil pontos de cultura. Maravilha, Ivana. Pontos de Cultura, que é uma política pública reconhecida nacional e internacionalmente. E, por falar em reconhecimento internacional, queria convidar aqui a palavra do nosso querido Gustavo Pacheco, que é diretor de Relações Internacionais do Ministério da Cultura. E as suas palavras-chave, Gustavo, são difusão e conexões internacionais. Obrigado, Adriano. Obrigado a todos os colegas que estão aqui, todo mundo que está assistindo a gente pela TV e pela internet. Eu começo dizendo que a dimensão internacional é estratégica para o Brasil. E, se ela é estratégica para o Brasil, ela tem que ser estratégica para o Ministério da Cultura também. Ficou claro aqui, acho que nas falas de várias pessoas, do próprio ministro, do secretário Varela, que a cultura é um fator essencial para o desenvolvimento nacional. É um fator essencial de geração de renda, geração de emprego, geração de bem-estar. E, se nós entendermos que vivemos num mundo globalizado, cada vez mais integrado, as economias cada vez mais interdependentes, um país do tamanho do Brasil, falar que a cultura é um fator essencial para o desenvolvimento, significa também que a difusão internacional da cultura brasileira é um fator essencial para o desenvolvimento brasileiro. Isso é básico. O ministro recebeu há pouco a ministra da Cultura da Alemanha, semana passada, e ela comentava com a gente que o aporte das indústrias criativas, da economia da cultura, ao PIB da Alemanha, é o segundo maior fator de aporte, só perde para a indústria automobilística. Quer dizer, os países envolvidos já entenderam há muito tempo a dimensão estratégica de você focar na economia da cultura, para o desenvolvimento nacional. No Brasil, nós ainda estamos em processo, mas acreditamos que estamos indo forte nessa direção, e a presença internacional do MINC só tende a crescer, só tende a contribuir positivamente para esse processo. E, nesse sentido, a gente trabalha, claro, com vários parceiros, vários outros ministérios, o Itamaraty, o Ministério das Relações Exteriores, é o nosso parceiro fundamental, mas não só ele, o Ministério da Educação, o Ministério de Ciência e Tecnologia, vários outros parceiros com quem a gente tem trabalhado e pretende continuar a trabalhar cada vez mais. Do ponto de vista do PNC, tem uma meta específica para a difusão, que é a meta de aumentar as atividades de difusão cultural, nacional e internacional, acho que a transversalidade da dimensão internacional fica clara quando a gente percebe que praticamente todas as unidades do MINC estão incluídas nessa meta. Você tem aqui, eu olhando para cada um dos que estão aqui, facilmente eu vejo como estão envolvidos. Então, a ANSINE está envolvida, tem ações de internacionalização, os editais de coprodução com vários países, a Biblioteca Nacional tem o programa de apoio à tradução, tem uma série de outras ações que não vai dar tempo de mencionar aqui. Mas eu só queria sinalizar que, mesmo assim, a meta não dá conta de todas as ações internacionais do MINC. A gente está falando só de ações de difusão. Se a gente fala de cooperação, se a gente fala de relação com outros países, ajudar, usar a relação com outros países, as conexões internacionais para abrir mercado, para melhorar a formação, a capacitação, não só dos artistas, mas também dos produtores, dos gestores, dos técnicos ligados à cultura, a gente está vendo que tem uma dimensão, a gente também tem um mundo inteiro aí pela frente para a gente conversar. Se a gente for juntar todas as ações que o Ministério tem desenvolvido na área internacional de cooperação, acho que com certeza dá um livrinho maior do que esse aí. Podemos fazer até um plano internacional de cultura mais adiante. Fica a dica aí. Maravilha, Gustavo. Já tem uma nova meta definida ao vivo aqui no MINC ao vivo. Eu queria passar aqui palavra também para o nosso querido Beto Brandão, anfitrião aqui pelo espaço, aqui no espaço do Auditório do Instituto Brasileiro de Museus, cuja, obviamente, as metas e as questões passam pela questão de toda a complexidade dos museus brasileiros. Boa tarde, Beto. Boa tarde, Adriano. Boa tarde a todos e todas. Eu queria primeiro cumprimentar a todos aqui do Ibram, que está sediando esse encontro hoje. É uma felicidade para nós. E dizer que essa questão da participação no estabelecimento de metas é uma tradição na área de museus. O Brasil hoje tem mapeados 3.570 museus, mas nós temos gerência direta sobre 29 museus. A maioria dos museus brasileiros são museus municipais, mas nós temos museus também estaduais, museus privados e outros museus federais que não pertencem ao Ministério da Cultura, como os museus de universidades federais e etc. De exército, marinha, aeronáutica, todos eles têm museus também. Nossos indicadores, ainda que estão em progresso, mas eles indicam que cerca de 100 milhões de brasileiros visitam os nossos 3.570 museus por ano. O que é um número relativamente baixo, porque nós temos uma população de 204 milhões, então os nossos cidadãos visitam poucos museus. Eles vão a museus menos de uma vez por ano. Então nós temos uma primeira meta, que é aumentar esse número em cerca de 60%. Então, ainda assim, o cidadão brasileiro vai visitar o museu menos de uma vez por ano, mas nós temos que ter metas escalonadas em vários passos. Os museus brasileiros, eles, nos últimos anos, sofreram um grande impacto da elaboração da Política Nacional de Museus. Essa política foi instituída em 2003, no primeiro ano da gestão do ministro Gil, e o ministro Juca era então secretário executivo, e essa política foi o resultado de uma discussão muito forte, muito intensa em todos os museus do Brasil, com todos os profissionais envolvidos. Isso deu tão certo, teve um impacto tão positivo no atual panorama de museus do Brasil, que nós continuamos esse sistema de consulta e de debate público, e fizemos também, então, o Plano Nacional Setorial de Museus 2010-2020, que está em perfeita aderência ao Plano Nacional de Cultura. Então, nós temos metas, algumas metas dizem respeito aos museus do Ibram, aos 29 museus do Ibram, e outras metas dizem respeito a todos os museus brasileiros. E, para isso, nós temos, então, vários mecanismos e ferramentas. Editais, temos também oficinas de formação, de capacitação de pessoal, e tudo isso, então, somado, nos ajudará a cumprir essas metas para os próximos anos. É isso, muito obrigado. Como vocês que estão nos acompanhando, podem perceber, o Ministério da Cultura e o sistema MINK, como a gente fala, é bastante complexo, passa por várias áreas, e vocês estão tendo a oportunidade aqui no MINK ao vivo de conhecer mais diretamente essas diferentes áreas, a complexidade e a importância de todas elas, e como é que a gente pode construir esse processo de maneira mais integrada, inclusive, no que diz respeito a essas metas do Plano Nacional de Cultura. Eu queria passar a palavra aqui, nessa mesma toada, para o Fernando Braga, da Diretoria de Livro, Leitura, Literatura e Bibliotecas, que tem como palavra-chave Bibliotecas em Todo o Brasil. Fernando. Boa tarde a todas e todos. Você me fala de bibliotecas em todo o Brasil e eu lembro da Meta 32, que nós perseguimos, na verdade, até anteriormente à criação do Plano Nacional de Cultura. Nós perseguimos desde a criação do Sistema Nacional de Bibliotecas Públicas, em 1992. O sistema MINK já busca informações sobre o funcionamento das bibliotecas, sobre a procura da população pelas bibliotecas, sobre que acervos são disponibilizados nas bibliotecas e um foco específico nos municípios que não possuem esse equipamento que é estratégico. É um equipamento cultural, cívico, simplesmente fundamental para que o município possa se chamar município, possa se chamar cidade, possa atender bem aos munícipes. E nós temos hoje 115 municípios brasileiros sem bibliotecas. O Ministério da Cultura tem, a médio prazo, diria até antes do deadline, do prazo final do PNC, como debelar essa questão, como instalar bibliotecas nesses 115 municípios. Mas nós dependemos da administração municipal. Nós podemos implantar bibliotecas, mas o município é quem garante o funcionamento dessas bibliotecas e abertura para a população. Nós continuamos implantando bibliotecas no país, modernizando, mas nós também estamos fazendo agora uma ação junto à sociedade e aos governos, aos gestores municipais, no sentido de sensibilizá-los para a necessidade de qualificar esses equipamentos, de ampliar a rede de bibliotecas, e de, especialmente, nesses 115 municípios, podermos contar com bibliotecas abertas nessas regiões. Maravilha, Fernando. Essas e outras metas vocês encontram na plataforma do Plano Nacional de Cultura, pnc.culturadigital.br. Nunca é demais repetir, porque a gente quer muito a participação de vocês diretamente nessa plataforma, com sugestões, com críticas, com comentários. Então, deixe lá o seu comentário, a sua participação, repito, é muito, muito importante. Esse é o MINK ao vivo, a gente volta daqui a pouquinho, dois minutos, é bate e volta. Vamos lá. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto que vai deixar os seus comentários sobre o Plano Nacional de Cultura e a revisão das metas, usando as hashtags PNC2020 ou hashtag Jogo da Velha, claro, MINK ao vivo. A gente vai estar trazendo ao fim desse bloco vários dos seus comentários e sugestões. Eu queria trazer aqui a palavra para a roda agora do nosso Samuel Barrichello, que é da Diretoria de Direitos Intelectuais, que vai trazer algumas questões relacionadas às metas do PNC, relacionadas, obviamente, a direito autoral. Boa tarde, Samuel. Boa tarde, Boa tarde. Boa tarde, Juliano. Boa tarde, senhor. Está ok, pode falar. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. de mímica, e nós identificamos que o microfone estava desligado, então a gente está retomando para a fala dele sobre direitos autorais. Agora sim? Aí, muito bem, Samuel. Ok, boa tarde, Adriano, boa tarde novamente a todos que nos assistem, ministros, demais dirigentes. Na área do direito autoral, a inclusão da meta em relação à Instituição Pública Federal de Promoção e Regulação de Direitos Autorais Implantada, recordamos, como Adriano muito bem disse, que essa meta vem de 2011, mas na verdade é necessário recordar que a meta de 2011 é resultado de toda uma política pública que foi proposta ainda na gestão anterior do ministro Gilberto Zinho e do ministro Juca, relacionado a uma política pública de direitos autorais. Então, naquela ocasião, foi feito um diagnóstico, foi feita uma proposta de política pública para a área, que contemplava um processo de revisão da legislação de direito autoral, que incluía, entre outros temas, a própria questão da supervisão, da criação de uma instância de supervisão na área de gestão coletiva. Pois bem, em 2011, na verdade, essa política pública acabou sendo referendada pelo Poder Legislativo, pelo Senado e pela Câmara, com a criação de uma nova, na ocasião, com a CPI do ECAD, que resultou num projeto de lei que acabou gerando a Lei 12.853, que renovou a atuação do Ministério na área da gestão coletiva. Então, o que acontece? Com a renovação agora do Plano Nacional de Cultura, no momento do Ministério, estabelecer novamente novos marcos e novas metas para a área da lei de direitos autorais e para a renovação na área de direitos autorais. Com a criação da Lei 12.853, cabe agora ao Ministério atuar efetivamente para que os princípios da Lei 12.853 entrem em prática, ou seja, para que o músico, o compositor, o artista intérprete nacional possa ter garantido o exercício dos seus direitos com essa atividade do Ministério de Regulação e Supervisão e com o lançamento desse novo passo de retomada do Ministério na regulação da área de direitos autorais, na área do digital especificamente. E a área do digital significa o quê? Significa rever toda a legislação de direito autoral na área do marco, nas questões relacionadas à internet, nas questões relacionadas ao digital, que possam fazer com que o artista nacional possa usufruir dos seus direitos, possa usufruir das suas obras no ambiente digital, de uma maneira que seja frutífero para todos os criadores nacionais. Um caráter bem sintético é isso, Adriano? Maravilha, Samuel. Lembrando que, claro, quem tiver interesse vai poder acompanhar esse tema de direitos autorais e todos os que a gente está comentando aqui na plataforma. Eu queria passar, então, a palavra para o Reinaldo Veríssimo, que é da Fundação Nacional das Artes, que vai trazer algumas considerações relacionadas aos temas de produção, circulação, das artes e a possibilidade de universalização disso em todo o país. Boa tarde a todos. Cumprimento aqui o ministro e os secretários, presidente das instituições do MIC. Bem, a Funarte está inserida em 18 metros, atravessalmente, dentro do PNC. Eu vou falar mais rapidamente, porque o tempo é curtíssimo agora, não é, Adriano? Sobre duas metas especificamente. A meta 28, que é o aumento de 60% da frequência em museus, centros culturais, cinema, espetáculo, e para a nossa área em circo, dança e música. Essa meta, a Funarte vem trabalhando há alguns anos com a meta, e ela gera exatamente a ocupação dos nossos espaços. A outra meta que trabalhamos frequentemente é a meta 24, que é a nossa produção dentro dos editais. A Funarte, esse ano, lançou em torno de 11 editais, com recurso em torno de 32 milhões, para aumentar essa produção, esse fomento às artes dentro do país. Ele atinge todas as regiões. A grande maioria dos municípios que estão dessas regiões foram trabalhadas anteriormente, e temos tentado levar com mais frequência as regiões mais distantes. E, bom, é o trabalho que vem se tentando fazer, apesar das limitações que tivemos nos últimos três anos orçamentárias. Outra coisa que eu queria colocar aqui é a presença do nosso presidente Francisco Bosco, que, infelizmente, não pôde estar aqui. A gente estava com uma agenda já anterior relacionada ao PNA, e não pôde estar, presente. Eu acho que era isso que eu tinha para falar sobre a Funarte. Obrigado, Reinaldo. Eu queria passar a palavra agora para a Jurema Machado, que é a presidenta do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional e Fã. E, Jurema, a sua palavra-chave é Sistema Nacional de Patrimônio Cultural, para que as pessoas em casa já fiquem estimuladas a participar e contribuir a partir dessa palavra-chave também junto contigo. Eu acho que a atitude é registrar que é um sinal dos tempos, talvez um bom sinal dos tempos, o fato de a gente estar aqui fazendo um programa piloto do Canal da Cultura, discutindo planejamento. Isso, até algum tempo atrás, era impensável. Eu acho que é um avanço muito importante trabalhar a política cultural de uma forma sistêmica, que é exatamente esse aí o tema do patrimônio. Ele pode parecer também um tema abstrato. Logo, o patrimônio que é uma política tão antiga, tão tradicional, que resulta de uma legislação lá do final dos anos 30 e que lida com coisas tão concretas. E o sistema nacional do patrimônio cultural pode parecer, de uma forma geral, uma abstração. Na verdade, o que é isso? Esse é o maior desafio, a meta é dificílima. Eu confesso que é dificílima que, de alguma forma, o IFAM persegue essa meta desde os anos 1970. Nós estamos atrasados. Porque, quando se observou, a partir do governo central, do governo federal, que a política de patrimônio não teria sucesso se ela não envolvesse, especialmente a política urbana, os municípios. Então, lá naquele período de autoritário, em que era muito mais fácil o governo central dar uma ordem e fazer cumprir por todo o país, foram criados órgãos estaduais de patrimônio. A política avançou, de fato, nesse período. E os municípios vieram depois, especialmente após a redemocratização, com as capitais criando seus órgãos de patrimônio. E aí a Constituição, de 1988, consagra isso, porque ela diz que a competência concorrente, União, Estados, municípios e comunidade fazerem a preservação do patrimônio. Por que eu digo que isso é uma meta difícil? Porque essa não é uma política, vamos dizer, essencial, em que as pequenas prefeituras estejam envolvidas com ela. E também porque é uma política que depende muito de pressão social, ou seja, por vezes os dirigentes assumem essa política fortemente, por vezes não. E também porque ela se relaciona, como eu disse, com a política urbana, sem nos entendermos com a legislação urbanística local. Nós não vamos fazer boa gestão do patrimônio. Da mesma forma com a política ambiental, e por isso estamos hoje muito envolvidos no licenciamento. É um desafio grande, é um desafio que implica, vamos dizer, numa evolução sistêmica de todos esses entes para que possamos caminhar junto na efetividade da preservação. Maravilha, obrigado Jurema. Eu queria então já passar a palavra novamente, algumas pessoas estavam perguntando pela internet se o ministro Juca faria novamente o uso da palavra, então queria aqui passar para o ministro Juca para mais alguns comentários. Antes da gente passar para os comentários da internet, a Gabi daqui a pouquinho vai trazer para a gente nesse último bloco, então quem está participando aí, daqui a pouco a Gabi traz as suas contribuições, mas antes queria passar para o ministro Juca. Tem um tempinho bom aí, ministro. Sim. Alô. Isso é aquele chefe. Alô. Eu quero comentar algumas coisas que foram ditas aqui. Primeiro, em relação às bibliotecas. O Ministério da Cultura, na minha gestão, na gestão anterior, zerou duas vezes municípios sem biblioteca no Brasil. Ou seja, todos os municípios tinham biblioteca, porque o Ministério da Cultura fez um grande investimento em parceria com os municípios. Mas, na verdade, as bibliotecas precisam serem assumidas, em primeiro lugar, pela comunidade, depois pelo poder local. Muitas vezes, para não pagar dois funcionários, que era contrapartida local, alguns municípios fechavam. E agora eu vi que temos 115 municípios sem biblioteca, mas já tiveram biblioteca, porque nós zeramos duas vezes e vamos fazer o esforço de novo. Agora, no caso da biblioteca, tem um tema maior ainda. Biblioteca, com raríssimas exceções no Brasil, não foi um equipamento bem sucedido. A comunidade precisa assumir a importância da biblioteca como equipamento cultural importante. Eu acho que nós temos que modernizar nossas bibliotecas, deixarem de ser equipamentos passivos, que ficam esperando alguém vir pedir o livro emprestado, mas, na verdade, tem que ser um instrumento indutor de leitura, da curiosidade intelectual, de provocar a comunidade para viver processos de construção de subjetividades complexas e apresentar o livro como o grande instrumento disso. Então, isso, aqui do lado, tem um país modelo, que é a Colômbia, um país muito semelhante ao Brasil em muitos aspectos e que é ultra bem sucedido na política de biblioteca. Acho que não é nenhum demérito a gente olhar e aprender com eles como desenvolver, de fato, bibliotecas contemporâneas que cumprem o papel no século XXI. Outro comentário que eu queria fazer são as relações internacionais. Eu acho que a importância da política cultural para fora do Brasil não é só no sentido de difundir a cultura brasileira, é no sentido de criar intercâmbio, gerar amizade, aproximação, troca, criar mercados comuns. Então, criar um sistema de cooperação cultural. Eu acho que a diplomacia cultural joga um papel importantíssimo no século XXI, principalmente para um país como o Brasil, que não tem conflitos internacionais. Nós só temos relações de afeto e amizade com diversos países, praticamente com todos, com os irmãos da América Latina, com os países africanos, que deram uma bela contribuição para a Constituição do Brasil, para a Europa, para o Hemisfério Norte, para os Estados Unidos. Então, acho que a gente pode, para o outro lado do mundo, Japão, China. Então, eu acho que a gente tem que criar um sistema internacional forte. O Ministério da Cultura tem uma responsabilidade nessa relação do Brasil com outros países. Acho também que a gente tem um papel importante. Até hoje, o fortalecimento e difusão do português no mundo fica principalmente a cargo de Portugal. O Brasil tem um trabalho nas embaixadas, nos consulados, mas a gente precisa criar o Instituto Machado de Assis, sobre coordenação do Ministério das Relações Exteriores, mas com a participação do Ministério da Cultura e do Ministério da Educação, para que a gente possa não só difundir e fortalecer o português no mundo, mas também para fazer esse intercâmbio cultural num nível de qualidade bem superior do que a gente faz hoje. Queria chamar a atenção também da importância da interface do Ministério da Cultura com outros ministérios. O Ministério da Educação, não preciso nem argumentar muito, porque é muito óbvia a relação entre cultura e educação. Nós estamos criando um programa, já deve ter sido falado aqui, junto com o Ministério da Educação, para a gente desenvolver essa interface entre cultura e educação. Educação de qualidade precisa da cultura e desenvolvimento cultural precisa da educação. Eu não me refiro só no sentido da formação de artistas, gestores e técnicos da cultura, mas também no sentido de criar um processo de reflexão sobre a nossa identidade, sobre diversos aspectos da cultura. As academias e a educação em geral podem dar uma bela contribuição para a qualificação desse processo de desenvolvimento cultural do Brasil. Outra coisa que eu queria falar é sobre a Funarte. A Funarte está desenvolvendo um processo participativo com artistas, com criadores, com empresários, no sentido de atualizar as políticas para as artes no Brasil. Nos últimos anos, nós crescemos muito no sentido de assumir essa abrangência, essa complexidade da cultura. Mas, na verdade, a política para as artes ficou um pouco secundarizada, e não foi por conceito, foi por falta de perna mesmo do Ministério. E agora nós vamos desenvolver, estamos desenvolvendo já, processos de reflexão sobre a música, qual é o papel do Estado, quais são as políticas que precisam ser desenvolvidas. A mesma coisa em relação ao teatro, à dança, ao circo, às artes visuais, à literatura, para que a gente possa ter um processo complexo de atualização da política para as artes. E eu espero que, até o final do ano, a gente tenha esse processo concluído, para que a gente possa... Então, convido a todos para participarem desse processo de formulação das políticas contemporâneas para as artes, aos artistas, principalmente, aos empresários, aos empreendedores, todos que participam desse processo das artes no Brasil, para que a gente possa ter uma funarte absolutamente contemporânea e efetiva. No mais, queria dizer que, mesmo com toda essa abrangência, com essa complexidade, com essa defasagem entre a missão do Ministério, que é enorme, não há possibilidade do Brasil enfrentar os desafios do século XXI sem desenvolvimento cultural. seja para manejar novas tecnologias, para entender o mundo, para inserir de forma positiva todas as pessoas que chegam nas novas gerações, tudo isso vai depender de um grau de complexidade cada vez maior da dimensão cultural, da dimensão subjetiva dos brasileiros. Mas eu queria dizer o seguinte, mesmo com toda essa complexidade, a gente é obrigado, todo dia, a entrar em novos temas. Tem um tema que está emergindo com uma fuga muito grande, por demanda da cidadania brasileira, que é a relação entre cultura e cidade. As cidades brasileiras viveram, nas últimas décadas, um processo de deteriorização, a urbanização rápida, veloz e avassaladora no Brasil. Não foi acompanhado de regras que possibilitassem proteção do meio ambiente urbano e desenvolvimento de processo de qualificação desse tecido urbano. Então, hoje é recuperar o tempo perdido e constituir metas através de planos diretores e tal, que o poder público possa garantir a qualidade de vida nas cidades, que possa garantir o enfrentamento dos principais problemas. E a cultura tem um papel decisivo em tudo isso. A modernização dos valores culturais, dos desejos, dos anseios da nossa cidadania passa por processos culturais, até de modificação de comportamento, muitas vezes, de adoção de novos valores, de projetos de felicidade, precisam ser modificados, porque eles são artificiais e são inadequados. Então, a cultura vai ter um papel muito importante nesse processo de renovação. E eu espero que a gente desenvolva com profundidade, para que, nesse novo ciclo de desenvolvimento, a cultura tenha uma importância maior, seja mais valorizada, esteja mais presente nesses processos vitais de constituição e desenvolvimento do nosso país. É isso. Maravilha. Obrigado, ministro Juca. Esse é o MIMC ao vivo, com reflexões, questões e participação social ao vivo e a cores, para que todos possam interagir. A gente está chegando já ao final do nosso programa, mas eu queria antes, obviamente, de passar aqui para algumas considerações finais do nosso secretário Guilherme Varela, secretário de Políticas Culturais, queria passar para a Gabi, do PNC, que tem, obviamente, várias e importantes contribuições das pessoas que estão acompanhando o programa pela internet. Gabi, como é que foram os comentários nesses últimos dois blocos? O que você traz de interessante para a gente? Espera aí que eu vou te passar o microfone. O programa ao vivo é assim mesmo, gente, vocês sabem. A gente vai adaptando algumas coisas, faz parte do espírito do programa, participativo e colaborativo. De Angelis, a nossa participação está altíssima, já recebemos vários comentários, várias perguntas. Infelizmente, não vamos poder ler todas aqui, mas respondo que elas serão todas respondidas posteriormente. Queria só fazer uma retificação, que foi em relação à participação, que no caso é da Regional de Santa Catarina, que está nos assistindo direto do cinema, e aproveitar para ler aqui uma pergunta da Carla Lemos, que ela gostaria de saber como será o processo do Cine Club, já que lá em Jaguarão e Rio Grande do Sul eles já têm. A Josiane Silva, ela pergunta sobre o edital do Sistema Nacional de Cultura. Ela questiona que as cidades que já estão cadastradas, porém ainda não começaram a cumprir os acordos, ou que não têm... Fica tranquilo que ao vivo é assim mesmo. A gente vai adaptando. Vai lá, Gabi. Ela pergunta se as cidades que já estão cadastradas, ou que não tiveram os acordos, ou que não têm ainda os planos de trabalho traçados, e nem lei aprovada, se podem participar dos editais. E a Neuza Martins pergunta se os marcos... Comenta que os marcos legais podem contribuir com garantia de recursos estruturantes, e de fato, sem apropriação, não funcionam. Maravilha, Gabi. Obrigado. É importante que todos saibam, todos que fizeram perguntas durante esse programa, que todas as questões vão ser encaminhadas, respondidas e consideradas pela equipe do Ministério da Cultura, pelas diferentes equipes. Então, se vocês mandaram contribuições, sugestões, comentários, fiquem atentos na página do Ministério na internet, no Twitter, que as questões vão ser, de alguma forma, encaminhadas e respondidas, se não diretamente nas redes sociais, também diretamente, caso tenham feito contato por e-mail, vai ser encaminhado isso, mas ninguém vai ficar sem resposta e sem informação. Aliás, já vale aqui o momento para fazer a divulgação. Acompanhe a página do Ministério da Cultura, que lá sempre tem muita, muita informação de interesse público relevante para todas as pessoas, para todas as áreas, para as mais diferentes questões que a gente está tratando aqui, e que são tratadas no próprio Plano Nacional de Cultura. O endereço, como o ministro está reforçando aqui, é cultura.gov.br, a página na internet, assim como a página do Facebook e a página do Twitter também. Antes de a gente encerrar aqui o nosso programa piloto, que é ao vivo, eu queria passar aqui para o nosso secretário de Políticas Culturais, Guilherme Varela, que queria fazer algumas considerações, mas a gente volta daqui a pouquinho para fazer um fechamento do programa, não sem antes dar também algumas novidades dos próximos programas que a gente está preparando. Legal, Adriano. Só destacar um ponto, que é o ministro levantou uma questão muito importante aqui, e que tem a ver diretamente com essa questão do Plano Nacional de Cultura, que é o desenvolvimento do sistema de informações e indicadores culturais suficiente para se dar conta de dar insumos para o gestor público elaborar as políticas, ao mesmo tempo trazer dados, estatísticas, mapeamentos, cartografias, que sejam também funcionais funcionais no sentido do monitoramento das políticas. Ou seja, não adianta a gente ter simplesmente um plano que traga uma carta de navegação, ter metas que priorizem os objetivos, incumbir todo o sistema MINC de realização, se a gente também não tem ferramental para conseguir fazer isso. E, nesse sentido, o Sistema Nacional de Informações e Indicadores Culturais, ele vai ser recolocado no ar, atualizado, vai ser um outro sistema de informações e indicadores culturais, um sistema com uma grande abrangência de plataforma, que tem um alinhamento tecnológico com os outros sistemas de informação, inclusive com as universidades, um alinhamento metodológico, para que todo mundo consiga falar a mesma língua, no que tange a questão das informações e dos indicadores, e um alinhamento programático. Ou seja, a gente saber o que a gente quer que tenha respondido na área da cultura. Então, o lançamento também, da revisão das metas do plano, vai também acontecer junto com um breve lançamento da nova plataforma do Sistema Nacional de Informações e Indicadores Culturais. E queria só, por fim, fazer alguns agradecimentos, que esse programa piloto aqui mostrou uma multifuncionalidade dos servidores do Ministério da Cultura, tem assessor de ministro, que é apresentador de televisão, tem gestora pública, que também é outra apresentadora de TV, enfim, agradecer muito à equipe do Plano Nacional de Cultura, Pedro, João, Miriam, Gabriela, Lennon, todo mundo que trabalhou nessa sistematização com todo o conjunto do Ministério, agradecer muito à equipe da ASCOM, em nome da DRIAD, que foi a diretora-geral do programa, e agradecer a participação dos secretários, dirigentes, presidentes e presidentas das vinculadas, e a SPC como a coordenadora geral um pouco desse andamento do plano, enfim, acho muito importante esse sistema estar junto nesse momento. Então, eu ia agradecer, claro, à NBR pela transmissão. Maravilha, Guilherme. A gente queria só reforçar a todos que acompanharam esse programa do MINK ao vivo, que o tema de hoje foi Plano Nacional de Cultura, as metas que a gente está avaliando, na verdade, colocando em consulta para participação pública, participação ampla via plataforma e via caravanas também. As pessoas vão poder participar não só pela internet, mas também diretamente com as equipes do Ministério que estão rodando o Brasil, que estão fazendo uma série de escutas e audiências relacionadas a essas questões que são estruturantes para as políticas públicas de cultura no Brasil hoje, e que é muito, muito, muito importante que vocês participem. Que vocês participem pela internet, fazendo consultas, encaminhando sugestões por e-mail e diretamente, como eu mesmo falei. Então, mais uma vez, agradecer muito, muito aqui a participação de todos os dirigentes, secretários, secretárias do nosso ministro Juca Ferreira. Essa aqui é uma prova viva de que o Ministério da Cultura hoje tem uma dinâmica de gestão aberta, participativa, totalmente conectada com a ideia da participação social, como eu costumava dizer e disse no início do programa, com portas e janelas abertas para todas as pessoas, para toda a diversidade desse país, desse Brasil. A gente espera que vocês acompanhem os próximos programas, MINK ao vivo. A gente agradece muito a TVNBR e toda a equipe que ajudou a colocar esse programa no ar. A gente sabe que isso é só um ponto de partida e o momento dessa trajetória para a construção de um processo coletivo, mas a participação de vocês é muito, muito importante. Então, participem. Mais uma vez, eu, Adriano de Andes, aqui como mediador, singelo moderador desse bate-papo, agradeço também as contribuições. E deixo aqui o convite. Se vocês querem debater algum tema no próximo MINK ao vivo, já enviem para a gente, enviem via hashtag Jogo da Velha, MINK ao vivo, que a gente já vai começar a preparar a pauta e os convidados e as convidadas do próximo programa. Em breve, isso vai ser divulgado para vocês. Então, é isso, gente. Boa tarde mais uma vez. Obrigado a todos e a todas. Até o próximo programa MINK ao vivo. Você acompanhou a transmissão do MINK ao vivo, um projeto do Ministério da Cultura para levar aos internautas e aos telespectadores as informações sobre as principais políticas públicas do setor da cultura. Durante o programa, vários gestores públicos debateram o Plano Nacional de Cultura, criado em 2010 por meio de lei para estabelecer um conjunto de metas e objetivos que devem ser seguidos pelo governo federal nessa área até 2020. A ideia é que sejam promovidas ações para valorizar, preservar e divulgar a diversidade cultural brasileira. Continue aqui com a gente na NBR, a TV do governo federal.